O que lhe faz o que pode a vida se for? a tua presença, pá. E se não reconhecemos tão somente a tua presença, seria igual a nossa presença neste lugar. Então, por favor, Pai Santo, retira nossos pensamentos, pá, retira toda a carnalidade e a distração e que possamos simplesmente focar naquilo que é a tua palavra, por favor, a vida de Jesus Cristo. Pedimos e moramos aqui, tão somente em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus a Deus. Gênesis, capítulo 1. Glória. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Depois da mulher, Ezequiel, capítulo 37. Gênesis 1, versículo 1. Vamos todos? Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a terra nasceu em forma invasiva. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das almas. Amém. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. E me fez passarem em volta deles. E eis que eram muito merosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Amém. O meu tema é, Éden, o jardim de ossos. Amém. Éden, o jardim de ossos. Irmão, a palavra Éden, no hebraico, significa lugar de prazer. Então, Éden era um lugar prazeroso. Porque lá no último versículo do capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus diz que vi que era bom. Percebe? E aquilo tudo foi uma criação de Deus. Deus criou o Éden para ser um habitat perfeito para a humanidade. Estava lá Adão e Eva e todas as criaturas. O Éden é um lugar propício, é um lugar perfeito para um cristão habitar. E reparem no significado. Éden significa lugar prazeroso. Então os crentes lá de Gênesis, eles têm um prazer em habitar no Éden, irmãos. Mas percebam uma coisa, agora o que isso fica em nossos corações e ouvidos. Satanás, irmãos, é um perversor nato. Satanás, ninguém batendo aquilo de fazer copo. Satanás não cria nada. Ele perverte aquilo que já está criado. E Satanás não tinha capacidade para criar um novo Gênesis. Ah, um novo Éden, perdão. E o que é que ele faz? Eu vou chegar lá. Irmãos, uma vez Satanás, que nós sabemos que ele estava lá como serpente e tudo mais, mas era Satanás. Satanás não chegou, irmãos, e arrancou Eva da palavra. Não, não, não. Satanás não tem a capacidade de arrancar a palavra do coração do crente. Não lhe foi dada essa autoridade. Então o que é que Satanás faz? Satanás faz o crente se afastar da palavra. Mas, quem era Adão? Quem era Adão? Adão era o pregador do Éden. Adão era o guarda do Éden. Adão era o porteiro do Éden. E um dia o porteiro resolveu tirar férias. Porque ele se calçou, sabe, aborrecido. Ficar no pé da alma, ficar no pé da irmã. Então ele afastou um bocadinho, sabe. Ele foi procurar outras coisas. Talvez foi procurar uma fruta nova, não sei. Mas ele se afastou de Eva. E no momento que ele se afasta, no momento que ele se afasta, aí Satanás entra. E aí começa o colapso de todo. E aquele jardim lindo, sabe. Aquele jardim com flores lindas. Aquele jardim com capim, com leão que não mordia. Aquele jardim, irmãos. Aquele cenário perfeito. Aquela atmosfera celestial. Aquela presença que eles puderam sentir de Deus ele mesmo. Aquilo foi tudo por cama abaixo. Por causa da distração do pregador. Amém. E aquele cenário de Gênesis, de Éden, se transforma. E o Éden de Deus se transforma no Éden satânico. Amém. Irmãos. Por isso que o meu tema é Éden. O jardim de ósseos. Porque vocês percebam? Versículo 1 e 2. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face da Isá. Amém. Irmãos. Em Zéquiel 37. Percebam lá essa assemelhança. Era uma equidade, irmãos. Caminhando sobre a água. E Ezequiel foi levado pelo Espírito. Ele caminhou por cima daquele vale. Só que já não era um vale com crentes. Era um vale com ossos de carne. Amém. Irmãos. E aquilo era o Éden do diabo. Mas agora que vocês percebam. Que naquele Éden satânico. A Bíblia não foi lá que estavam lá os mundanos. No vale dos os sérios. Deus diz a Ezequiel. Todos esses ossos que você contempla. É o povo de Israel. Amém. É essa transformação. O grande problema é que a igreja. É que o povo de Israel. Esqueceu da crueldade do pecado. Mas por que é que Satanás faz? Eu estou sempre a repetir que Éden significa lugar prazeroso. E Satanás ele perverte tanto prazer. Que acha que a vida do pecado. É mais prazerosa pra nós hoje. Do que viver a palavra. Porque ele sabia. Que se você vivesse simplesmente irmãos. O inferno aqui na terra. Aquilo não será prazeroso pra você. E Satanás como ele não tem a capacidade de embelezar o inferno. Ele embeleza o caminho que te leva pro inferno. E aquilo é um caminho prazeroso. Que o tempo de Deus que ele percebe. Como Satanás faz? Satanás entreteu de tal forma a igreja. Que a igreja para se sentir bem na palavra. Precisa ser entretida. Precisa ter um fragmento errado pro companhismo. Tá topo. Eles precisam de um pregador. Que tenha sua prosperidade e tudo mais. Pra que pregador aqui na igreja? Não prega, amigo. Aleluia. E nós nem percebemos. Mas o que é que Deus faz? Deus é perfeito, irmãos. Da mesma forma. Que Satanás se infiltrou no Éden. Que Satanás roubou a alegria do Éden. Que Satanás distorceu aquilo que era a origem do Éden. Deus, irmãos. Pega nisso. E o que é que ele faz? Ele levanta um homem chamado Ezequiel. E ele coloca no vale dos ovos. Para que Ezequiel entrasse ali como ladrão. E resgatasse aquelas almas perdidas. Por isso que ele diz que Ezequiel profetiza. E é exatamente isso pela qual eles foram chamados. Tem irmãos aqui. Que eles oram para que a vinda de Jesus fique mais um tempinho. Sabe? Porque é divertido. Eles gostam da estadia aqui. Como o pregador diz. No deserto. Não é para construir casas e mãos. E blocos e tudo isso. O povo de Israel colocava a tenda. Porque a tenda, aquilo representava aqueles que estavam ali de passagem. Era a provisão. Mas nós não. Nós nos acomodamos tanto no pecado. Que só de saber que Jesus veio. Aquilo aquece os nossos corações. Porque nós estamos usando essas metas subjetivas aqui na terra. Sabe? E esse é o problema. E Satanás tem o teu interesse. O que é que ele faz? Pega no WhatsApp. Ele já não te identifica com o filho pornográfico. Ele sabe que você sujeita um pouco para você. Você não cai. E o que é que ele faz? Ele joga o teu mesmo jogo. Meu Deus. Ele fez uma análise. 90% dos homens aqui. Das mulheres aqui. 24 sobre 24. WhatsApp. Não haver pornografia. No grupo que faz a aderação. Não haver pornografia. Nos cultos de evangelização. E o que é que ele faz? O tempo que você deveria dedicar a Deus. Você coloca aqui. Por isso tem irmãos aqui. Quando dobram os joelhos. Eles já nem quer sem orar. Não é só a presença. É o prazer de estar na presença. O que é que ele vai levar a vida pra mim. Prazer de vir um salto que contou. Amém. Não nos esqueçamos disso. Amém. E Satanás arrancou. Agora nós. Pra estarmos entretidos. É necessário o pianista colocar um toque novo. Comprar a batuca na igreja. Porque o povo não consegue mais se mexer. Segura com a orientação do Espírito. Amém. É difícil agora ficar na presença. Amém. É difícil se sentir a presença. Amém. Porque todo o nosso tempo nós já estamos nisso. Exatamente. Nisso aqui. Eu pego. Amém mesmo. Amém. Aquilo que aquece o teu coração. Amém. Qual a mensagem que vieram. Amém. Aleluia. Sair do culto. Uma hora eu passo. Posto. 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 Você posta tudo. Mesmo Jesus é público. Amém. E nós não percebemos que estamos jogados no jogo de satanás. É verdade. Não nos esquecemos que vamos colocar os menores satánicos. É verdade. Para resgatar a almas. Não para se divertir. Amém. E tudo aconteceu pela estupidez de um predador que decidiu terá que tirar feiras. Meu Deus. Ele era o porteiro de ele. Amém. Amém. Olha a promesa aqui. Amém. Glória. Vamos pegar uma diferença. Amém. Ser organizado não significa ser guiado. Sim. É diferente. Sim. Por que a igreja está fria? Olha o pregador. Evangelização se organiza. Pregadores aqui. Qual a diferença você está na gente? Uma coisa que nunca se organiza é o avivamento. Amém. Uma igreja que quer ter o avivamento. Esses truques aqui que me aprendem. Não, 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 não. O mundo sabe o avivamento dessa forma. Por causa dos vagos, dessa praga de intercados, ninguém mais consegue vir aqui no altar. Me mostram a bíblia e a chamada de altar. Me mostram a casa chamando o povo para vir no altar. Não existir. Por que será trabalho do Espírito Santo? E os pregadores aqui, tudo tão vazio do Espírito, o Espírito já não toca nos corações. Por isso que eles têm que pregar e forçar a vinda do povo aqui. E o povo com o coração endurecido, porque não podem manjar as suas velhas, não conseguem vir aqui. Já ninguém quer ser visto como o Espírito. Não é porque são culpados. É porque eles não querem aparentar ser desocupados. Por isso que eles ocupam o seu tempo com bobagem. Com ouro, não medita, não fazem nada. Chama o empreendedor aqui. Me pergunta o que são esses. Não, irmão. Essas coisas não são para todos. Eu não sou de... Não, 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 não. Não medita. Esquece isso. Não, não. Assim mesmo. Esqueça. Todo mundo fica aqui se mentindo com os dois lados. Irmão, se você reparar na sua duração e você me perdona, normalmente os primeiros a casar, sabe que eles vão quitar, parecem desesperos, sabe? Porque quando você tenta aparentar ser uma coisa de hipocresia, e Deus conhece os corações, e ter irmãos aqui tendenciados, eles pregam encontrar uma coisa, não porque é um espírito errado, mas é porque é uma tendência da igreja. E eles pregam encontrar um espírito que não foi lhe mandado pregar, e depois caem com aquele espírito. Por que que não? Não custa aí demais. Quando ele era na toa, os seus corações se viram para... Não, 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 não. Nem tudo que bate as asas é uma águia. Prega aquilo que te foi heredado a pregar. Não se emociona. A responsabilidade será tua. Deus se encarregou de mover Ezequiel lá no vale, porque Deus colocou o produto que Ezequiel iria precisar para dar vida. Se você condena algo pela qual for destruído, o problema será teu. Não tenta aplicar fé. A fé não resolve problemas que você cometeste desobedecer da palavra. Isso é o trabalho da graça. E nós que estamos com a palavra. Essas brincadeiras aqui, Deus te... Depois gostam de ocupar as imagens, porque as imagens é que metem o ano. Vocês gostam de ocupar o ano. Você é esse espírito aqui. Irmão, dá um sensação. Satanás só entrou no Éden por culpa do pregador. Não adianta ocupar a Eva. Onde é que ele estava? Vamos também. Ele saiu. Eva cá. Depois, algo que ele fez e nós não conseguimos fazer. Dar uma de redentor. Já aconteceu? O irmão pecou, o irmão pecou, caiu. E depois, o que você faz? O que você faz? Entra aí nos campos. Talvez o meu irmão lhe mandou uma mensagem. Que ele interpretou mal. Presumiu mal. Foi falando, irmão, que já tem problemas. É que o problema é psicológico. Não é espiritual. Talvez os irmãos aqui, os irmãos, meus irmãos. Esse espírito de querer ser conversado. E depois gosta de tirar a culpa. Esse espírito entrou por vossa culpa. Quando você acabou na porta, todo o espírito errado entra. Nenhum espírito entra no meu irmão, sem te passar por você. Se passou por você, não foste em vigilância. Irmão, matou os vírus. Enfim, ele fala de dez vírus. Não de cinco vírus, de cinco prostitutos. Fala de dez vírus. Eram santas. Eram puras. Porém, cinco eram imprudentes. Amém. Você pode vestir bem, pode pregar bem. Se você deixar de ter atenção, o petua. E o prega. Não tem que reclamar, quer reclamar o tempo. Prega o evangelho. Os espíritos santos já pregamos pela palavra. Os pregadores que só conversam. Estão bons de levar no campo e dar conselhos. Prega que é bom no prédio. Sei que nem todo mundo foi chamado pra isso. Amém, eu não estou contra. Mas todos não creiam nisso. Não creiam nessas coisas. Queria vivamente? Deixe a vida para evitar que seja organizado. Amém. Deixe a Deus de alma. Como você dá pra fazer uma agenda, você consulta a Deus. Amém, Deus. Depois do problema que tu és consultar. É verdade, o que é isso? Depois o que fazem? Eles pegam notícias que dizem de Deus e tentam aplicar em suas vidas, sabe? Cuidado em mencionar o nome de Deus. Cuidado em dizer que é Deus que está te dirigindo, senão é Ele. Amém. 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 Eu nunca vi a chamada aqui para o meu irmão porque não gostou de irmão. Nunca. Metem sempre aqui irmãos, conquistou a fulada. O problema está com os irmãos. Está com os pregadores. Amém. Carnados. Um ouro. Amém. Não reclamam de problema na igreja, mas um ouro. Quem vai abrir o espírito do pastor? Amém. É você o cordeiro? Amém. É você o responsável? Mas as irmãs? Uma diferença. As mulheres, elas lidam muito com o emotivo, sabe? Amém. E os homens seriam os que estão que lidar com a razão, com a lógica, serem mais sérios e encarar os problemas com seriedade, mas ao contrário, o irmão ele escolheu com o sentado, o irmão, para ele... Meu Deus. Chega. Irmãos, me perdoem, não estou olhando para vocês. Amém. Mas o pregador, a Bíblia pergunta se não tem ninguém espiritual para ajudar nas causas. Amém. Você faz o que? Amém. Paulo falou daqueles que fizeram votar uma posição e ele chamou de efeminados, traduzindo, Amunas. Eu lembro quando Deus perguntava, cadê as cabeças que eu coloquei? Cadê as cabeças que eu juntou na igreja? Se não fosse necessário cabeças, Deus não deveria levantar cabeças. Amém. 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 Peça por mim. Amém. O caráter não acompanha o título. Não, não, não. Sim. O título acompanha o caráter. Sim. Você não é pregador, porque te chama o pregador pelos frutos que você será conhecido. Amém. E você reconhece a uma posição com santa forma que você serve na igreja local. Sim. Vem irmãos e irmãs, entram, sentam, vão, pecam, entram, sentam, vão, pecam, e tipo nada. Meu, meu. Mário. Tipo, não fazem nada. Irmãos, Ezequiel, perdão, Josué começou a perder as batalhas por distração dele, porque tem alguém no meio que leva a pecar. A igreja está na linha porque a igreja toda está carnal. Tem pagãos aqui dentro. Amém. Amém. Me perdoe. Amém. Toda a igreja tem as três classes da igreja. É, eu creio. Tem mesmo lá um incrédulo, tem fingido, tem. E às vezes, são os que nos colocam muita confiança, lembram-se de Judas. Amém mesmo. Amém. 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 Cuidado dos estítulos. Mesmo ali. Não me dás outras experiências passadas. Não, não, não. Ah, não, não. Caí. Deus falou como era. O Espírito apareceu para ele e disse, Cuidado, rapaz. O pecado está próximo. Se afasta. Teve uma experiência. O problema é que nós confundimos as coisas. Vem, anjo. Não é da experiência. Uma experiência é uma mudança de direção. Amém. Uma experiência tem que traçar uma nova rota. Amém. Algo diferente do desdentão. Amém. Jó disse, eu ouvia, mas agora vejo, vejo que é um anjo. Não, 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 não. Eu vejo realmente que o Senhor é o mesmo que hoje é eternamente. Amém. Mas é disso eu vejo em minha vida. Amém. Quantos aqui viram anjo e continuam a pecar? Eu conheço irmãos. Vem, anjo. Televisões, sonhos e tudo mais. Pregam, falam em língua, mas te prostituem. Meu Deus. Amém. Essa é uma experiência daqui. E depois, da forma que eles contem as presas, parece mais que Deus é como uma experiência com eles do que eles contem a eles. meu Deus. E eu, sabe, ou no meu tempo, uma vez ele vai aparecer e eu fiz, e eu fiz. E vamos ter que passar uma vez. Essa experiência que não mudou esse meu caráter. Tem que estarmos aqui, lembra-se de José? Amém. Você olha para José como perfeito e não vê nenhum defeito. Calma, espera. José, José não perdi a oportunidade de falar dele. Sim, sim. não sei se conseguiu a gente parar. Amém. 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 Mas por quê? Porque eles colocam no limite. Essa alma não foi na cidade do trabalho. Se ela passar, essa linha acabou, foi abandonar. Se crê, crê ou se não crê, prometo a Deus. Você? Você lembra do trabalho que você deixou? Deus te pegou na hora. Já disse a Abel, você, Ricardo Manu, lembra-te que foi o que te terei do moral. Só porque hoje você prega pela doença, só porque hoje tens revelação, sabe do céu? Você aconselha que vão começar a meter medita nas almas. Seremos levados pelas coisas que nós falamos e que não falamos. Não pensa que fica calado a solução. Ou você prega, ou você prega. Amém! Essas coisas aqui dos pregadores, irmão, essas coisas aqui, não. Eu coloquei no meu coração, meu pregador, não já cansa uma coisa do gênio, mas eu coloquei esse meu coração para uma vez disso. Eu quero ver uma máquina de reproduzir pregador. E eu percebi que esse homem, ele percebeu que era muita gente a morrer. E os pregadores ficavam um pouquinho, sabe? Então, meu coração, se for para fazer o papel de mil pregadores, o que eu vou fazer? Se for para pregar hoje no culto do Wilson, do Júdse, amanhã lá no Avô Cúmbe, depois do Balaói, eu vou pregar no Evangelho e Deus vai me sustentar. Amém! 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 Essas posturas aqui, não, irmão. Amém! Ezequiel, Deus disse, fica desse lado, jejua. Todos os dias vou te dar pão e água por medida. Amém! E quando você acaba desse lado, dá uma vez a uns mil dias e tal, fica de novo de lado esquerdo. Amém! E ele levantou para ir até com Deus, Senhor, não está passando por essas coisas? Eu não me contaminei com esses pagãos? Eu fiz nada, sim! Eu não fiz nada! Amém! Deus me olhou e disse, Ezequiel, agradeça. Amém! Esses homens estão comendo estéril de homens, eu estou te dando estéril de vaca. Amém! Jeremias, Senhor, eu estou cansado. Eu estou a pregar que a todo mundo está enriquecendo, eu estou a ficar mais pobre, branco, nada. Deus me olhou, estás cansado? Amém! Agora dá para pensar. Meu Deus! Já te falaram isso a Deus? Nunca! Sabe por quê? Porque Deus sabe, com essa tua fragilidade, os grandes de hoje são bebês, aleijados espirituais. Amém! Deus não pode nos confiar, nos confiar fardos pesados, porque Ele sabe que vamos morrer. Uma alma nos mata. William Branagh disse, Eu ganhei um milhão, mas tu me perdoa. Nós ganhamos uma com dificuldade. Vocês percebam? Tem uma ideia na igreja, de irmãos, que parou. Jesus disse, Ide, não sou eu de ganhar almas, pregar o Evangelho. Ide e faze, discípulos. Tem uma ideia, veja que parou. Vamos pregar, uma alma vai vir, três, quatro cultos se dispersou. as nossas conversões não são bem conversões, são conversões detrupadas, o processo foi interrompido no meio, sabe? Nós não damos acompanhamento e nós esquecemos que meter saia e mudar de personalidade é o princípio, não a conclusão. E não só meter uma saia ou você lhe aplatou, ele entrega no meu irmão que também não está bem. E me perdoe, as irmãs aqui nem mataram. É que você não está aqui, ficou na semana, não cansa de falar. Meu Deus! Ainda queria reclamar porque irmão não está exatamente com irmãs. O que é que faremos? Cadê o seu papel? Vida ali, só pensar em casamento e sonhar com o Espírito de nós. Amém! Evangelizando só para homens. Espírito casamenteiro. Os irmãos e filhos nos vêm, as crianças. Amém! 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 E eu, você me perdoa, calma que dessa forma. Amém! Um irmão que chegou para mim e disse, E ele me tomou no ônibus e disse, pai, irmão, que me manda mais indiretos. Tipo, irmãos, eu sou assim, eu não consigo. Eu não consigo, irmãos, pegaram a forma. Eu tenho uma pergunta, é que hoje, eu tentei trazer o ensinamento, mas Deus me dará hoje, alguém me descartou todas as coisas. Eu sou assim. Não comenta isso, não é o Evangelho, muito pelo contrário. Porque antes de eu pregar contra o Espírito, Deus coloca aquele Espírito para me sentir. Por isso que eu prego dessa forma, porque eu conheço o Espírito. Para a minha vida, Jesus foi experimentado nos trabalhos. Os pregadores aqui não são experimentados, pregam de coisas que desconhecem. Por isso é que são atingidos de várias que nem sabem se são de onde. Disparam as cegas. A fé tem dois olhos gigantes. A fé tem um salão que está olhando e disparando. Essa força é ser um salão que eu tenho. Amém. Vamos ser a nossa idade, irmão. Amém, Pedro. Vamos ter cristãos. Amém. E estamos tão distraídos, que nem percebemos que o Luiz Ange virava não sabe perder a água. Amém. Tem pessoas que só vão perceber que ficaram depois de um ano, ok? Amém. Amém. A nós vai lá falando que tem, mas está no mundo da Lua. E uma voz, um grande erro. São Paulo. Nós somos amigos de Cristo, mas inimigos da Cruz de Cristo. Como assim pregação? Amém. Amém. E os louvores? Aleluia. Amém. As pregações? Amém. 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 Correto. Andamos de mãos dadas, arruídes, festas, famíteis com Paris, mas a Cruz de Cristo, aquele processo doloroso, é carregar a Cruz. Não são os inimigos dessa casa. Os festas não entravados, para ver se levar aqui algum, eles não são inimigos de Cristo. Eles são amigos de Cristo, mas inimigos do sangue. Amém. Amém. E nós, da mensagem, ficamos casamento, tipo o nosso canal, hoje o casamento acabou. Porque ele aposenta tudo, acabou. Não aposenta só a Bíblia, é do joelho. Correão, madre. Como o irmão do Senhor pregou, joelhos fofos, né? Prega, amém. 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 Ele disse, quando eu chegar mais de verdade de Deus, eu vou apresentar as marcas. Aleluia. Eu não preguei muito. Eu não tenho uma boa voz para louvar. Amém. Eu não pregava como João Loto, eu vou para o meu irmão, eu não cantava, nem me tinha aceitando energia como o irmão Wilson. Mas eu tenho as marcas. Aleluia. Que marca você tem? Aleluia. Aleluia. Como disse, eu carrego as marcas de Cristo em mim. Aleluia. 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 Vamos? Não vamos funeramente. Aleluia. Essa suposta organização, sinceramente, não está me ajudando em nada. Aleluia. 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 O homem que anda comigo, ele sabe, eu lhes falei, eu estava lhes ajudando a ficar pagãos, me perdoe. Não dobra mais o joelho porque a calça não vai imaginar. Já não consegue mais ficar quieta na rua para evangelizar para não ser mais tênis. O cristalismo é tão moderno agora, como o Réferi diz, o nosso cristalismo hoje é pagão. É tão imundável, tão parecido com o lá fora. Já não é semelhão, já não há diferença irmãos. Está tudo misturado. Porquê que nós não temos fé? Por causa da coisa que nós consumimos. Nós misturamos a palavra com a palavra do mundo. Nós misturamos as sementes e dá uma semente híbrida. E você não crê como deverias crer. Você crê até certo ponto, até nas saias, até nas calças, até nos corpos. Mas Deus ainda não para por aí. Ezequiel engoliu algo que era amado. Amém. O nosso cristalismo é doce. Arco-íris. E já não tem problemas. Já ouviram mais testemunho do problema? Irmão foi estressada lá fora. E sabe qual o problema? O William Brahma diz... 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 Amém. O William Brahma diz... 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 É verdade Me perdoe por falar Então meu carmão disse que eu não vou Madu só rasgou assim O velho que separava Os extremistas do casamento Madu só rasgou Me perdoe meu irmão Quando o único Aquele que dava Diretamente nesses espíritos Aquilo foi porta Para os outros irmãos E o desespero bateu Aquilo apertou e ele via E eu E nós mudamos de vestimentos Trocamos o guarda-fato Compramos uma calça Dois calças e uma garota nova E vamos agora lhe dar a nossa sorte E nós implantamos Essas coisas meus irmãos Elas começam a ser emocionadas Cair na rede, cair na cidade Porque já ninguém é espiritual E Satanás é um colecionista E você é um colecionador de ossos E você Crente que na hora Você faz parte da sua coleção Estás a apodrecer aqui No seu jardim perfeito É tempo da igreja acordar É tempo da igreja voltar a orar É tempo da igreja voltar a ser espiritual Não se acomode com títulos Não se acomode com reputações Vamos abraçar as mãos E vamos trabalhar Amém? Amém Amém? Amém lugar prazeroso, mas cheio de ossos céus. Ainda há uma mensagem que nos leva a refletir que tipo de vida vamos a viver, amém? Nós não fomos chamados para manufaturar nada. Não fomos chamados para fingir ser o que tu não és. Nós fomos chamados para ter uma verdadeira experiência com Deus e a nossa experiência é testemunhar realmente quem nós somos. Não sejam fingido, não sejam hipócrita, não sejam falso. Não vamos tentar pesar as coisas com as nossas próprias mãos. Vamos esperar no tempo de Deus. Tudo ao seu tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é a altura desses ossos céus voltarem a viver. É a altura de trazer vida de novo para os ossos céus. Não adianta estar num lugar prazeroso, mas você está no morto. Não adianta estar num lugar agradável, mas você está no morto. E você só vai poder viver se você realmente poder perceber que você está morto e precisa viver. Como ela diz que se você for um porco e fingir ser uma ovelha, nunca serás ovelha. Mas permanecer sempre um porco. Deus não gosta de hipócritas. Deus não gosta de falsos. Deus não gosta de fingir. Vamos ser realmente quem nós somos. E onde devemos ter mudado o que pensamos a julho. Porque assim Deus poderá me ajudar. Mas se testificar uma coisa diferente daquilo que você é, esquece. Basta permanecer no teu estado caído. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, depois dessa mensagem poderosa, depois dessa repreensão poderosa, eu te convido a Juntos orarmos a Deus. Amém. E me diz, Senhor, me ajude. Me ajude a enxergar aonde eu estou caído. Me ajude a enxergar aonde eu estou errado. E quando você realmente enxergar onde você está caído, onde você está errado, fala, Senhor, me levanta, me restaura, me transforma. O sangue ainda está sobre o povo e se atone. Ainda há sangue. Se há sangue, ainda há misericórdia. Há misericórdia para os teus pecados. Há perdão para a tua vida. Há espírito para te transformar. Há ainda um novo nascimento para a tua vida. Vem enquanto é tempo. Apressa-te. Escapa-te dali. Não perca mais tempo. E entra na presença de Jesus. Vamos falar com ele. Em nome de Jesus. Amém.